Nessa casa, velho aí. Tem que vir aqui, né? Pra começar. A casa tá zoada, só depois do R.R. Não! Meu Deus! Criança maluca! Caralho! Que criança maluca! Não é possível, mano! Eu... Não, eu falo, porra! Eu falo! Não, que não sei o quê! Caralho, é inacreditável! Inacreditável, mano! Oh, sério mesmo! Mas. Criança maluca! Ah! Mano, cara... Aí... Eu... 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 Eu...